E aí, gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Samuel de Matemática do Método para Vestibular. Eu estou aqui para dar algumas dicas para a prova da URGS, certo? A prova de Matemática é uma prova que costumeiramente apresenta o mesmo tipo de questão ao longo dos anos, certo? Normalmente, a gente vai ter as cinco primeiras questões como questões de Matemática Básica, envolvendo potenciação, notações científicas, radiciação, porcentagem, certo? A sexta questão, normalmente, é uma questão que aparece, que a gente tem que fazer algum tipo de interpretação, é uma questão um pouco mais longa. Ela tem um enunciado mais longo, certo? Ela também costuma apresentar em torno de três a quatro questões de progressões, tanto progressão aritmética quanto progressão geométrica, certo? Em torno de sete a oito questões envolvendo tanto geometria plana quanto geometria espacial, ok? As duas últimas questões da prova da URGS de Matemática, normalmente, aparece ali a questão de teoria da probabilidade, certo? Eu diria para vocês darem uma focada maior no quesito, no conteúdo de geometria plana espacial, certo? Já nos dá um score bem bom. As primeiras questões, sendo questões de Matemática Básica, são questões que, normalmente, são mais fáceis para a gente. A gente também pode garantir score nessas questões, certo? E cuidar com as questões de progressão aritmética e progressão geométrica, porque, normalmente, elas vêm misturadas com outros conteúdos. Normalmente, com logaritmos, com também a questão de geometria plana. Pode aparecer junto alguma coisa de geometria espacial, certo? E, diria para vocês terem uma leitura atenta na prova, certo? Às vezes, a gente consegue resolver algum tipo de questão simplesmente na leitura. A gente não precisa fazer muita conta para resolver determinado tipo de questão, certo? Boa prova para todo mundo!